Relativamente à questão que agora coloca, eu entendo, nós entendemos claramente que há motivo bastante, há motivo bastante para que efetivamente pudesse-se regular um determinado comportamento que se estava a normalizar na nossa sociedade, é importante dizer isso, que tem estado a se normalizar a vandalização do bem público, ao ponto de, em termos de situações, de indivíduos que estão a vandalizar o bem público, inclusive, publicitam. Quer dizer, isto num estado de direito e democrático e num estado civilizado não é normal, porque quem está a praticar o mal, regra geral, quer esconder-se, não quer ser visto. Mas não, nós temos inclusive aqui situações que as pessoas gravam e depois publicitam-se em redes sociais. Isto não é normal. Entre vandalismo e furto ou roubo, como é que estão estes conceitos enquadrados nesta lei aos seus olhos? É o seguinte, eu ainda não ouvi nenhum exemplo do Milonga Bernardo sobre estas coisas de a pessoa que vandalizou, que tu disseste, que vandalizou, que publicou nas redes sociais, vandalizou o quê? Que prejuízo é que ele tocou? Só para eu perceber qual é o enquadramento. Falaste de uma pessoa que vandalizou e que publicou nas redes sociais. O que é que foi isso? O que é que essa pessoa fez? E qual é a moldura penal? Foste tu que disseste. Não, não é? Eu estou no debate. Carlos, eu fiz uma pergunta, responda a minha pergunta. Qual é a diferença entre roubo e vandalismo? Primeiro. O problema, a questão é a seguinte, vândalo é uma destruição gratuita de um determinado bem público. Aquilo que eu ouço e que chamo vandalização são roubos. Esta coisa da destruição da rede dos caminhos de ferro é para retirar as travessas e para retirar outras coisas. É roubo para vender. As pessoas tiram aquilo para vender. Esta vandalização que dizem, por exemplo, da água, não é aquilo que fazem para desviar a água, para venderem. Nós estamos a falar de sabotagem económica. Estamos a falar de crimes económicos, do meu ponto de vista. Relativamente à questão que agora coloca, eu entendo, nós entendemos claramente que há motivo bastante. Há motivo bastante para que efetivamente pudesse-se regular um determinado comportamento que se estava a normalizar na nossa sociedade. É importante dizer isso. Estava ou tem estado a se normalizar a vandalização do bem público. ao ponto de, em termos de situações, de indivíduos que estão a vandalizar bem público, inclusive, publicitam. Quer dizer, isto num estado de direito e democrático e num estado civilizado não é normal. Porque quem está a praticar o mal, regra geral, quer esconder-se, não quer ser visto. Mas não, nós temos inclusive aqui situações que as pessoas gravam e depois publicitam-se nas redes sociais. Isto não é normal. E se há um fenómeno social, há um facto social que determinadas disposições legais não conseguem, digamos, cumprir a função social da pena, que é a prevenção geral e a prevenção especial, impõe-se claramente que o legislador tome determinadas medidas. E entendeu o legislador que, nestes termos, neste momento, será oportuno, claramente, agravar as molduras penais referente a este tipo de comportamento social, que é um comportamento desviante. Porque, se olharmos, hoje a capa do jornal O País faz referência, por exemplo, que nos demos mais de 200 famílias, são capa do jornal O País, mais de 200 famílias deixaram de ter o consumo de água potável por conta da vandalização de bens públicos. E eu gostava de dizer o seguinte, Alves, permita-me, apesar de ter dito que, neste primeiro momento, vamos olhar para a chão das manifestações, que a mim me parece que aqui, digamos, é o desviar daquilo que é o real sentido e alcance. Salvo se algum manifestante ou promotor de manifestação dizer que, no substrato das manifestações, tem, claramente, intenções de vandalizar bens públicos. Ah, se assim for, claramente, também tem que ter consciência que o direito, a liberdade de manifestar-se, não é superior a outros direitos e a outras liberdades. Aliás, ao manifestante e ao promotor da manifestação, sobre si, recaem também determinados deveres, determinadas responsabilidades. A manifestação de per si não é um tapete estendido para que o manifestante faça aquilo que bem lhe aprovier, desrespeitando, atentando contra as garantias. Agora, a pergunta que eu lhe coloco, Carlos José do Carvalho, é a seguinte, entre vandalismo e furto ou roubo, como é que estão estes conceitos, como é que estão estes conceitos enquadrados nesta lei, aos seus olhos? É o seguinte, eu ainda não ouvi nenhum exemplo do Milonga Bernardo sobre estas coisas de, a pessoa que vandalizou, que tu disseste, que vandalizou, que publicou nas redes sociais, vandalizou o quê? Que prejuízo é que ele tocou? Só para eu perceber qual é o enquadramento. falaste de uma pessoa que vandalizou e que publicou nas redes sociais. O que é que foi isso? O que é que essa pessoa fez? Sim, mas há uma... E qual é a moldura penal? Foi-te o que disseste. Não, não é? Eu estou no debate, estou no debate. Carlos, eu fiz uma pergunta, responda a minha pergunta. Qual é a diferença entre roubo e vandalismo? Primeiro. O problema, a questão é a seguinte, vandalismo é uma destruição gratuita de um determinado bem público. Aquilo que eu ouço e que chamam vandalização são roubos. Esta coisa da destruição da rede dos caminhos de ferro é para retirar as travessas e para retirar outras coisas. É roubo para vender. As pessoas tiram aquilo para vender. Esta vandalização que dizem, por exemplo, da água, não é aquilo que fazem para desviar a água, para venderem. Nós estamos a falar de sabotagem económica. Estamos a falar de crimes económicos, do meu ponto de vista. Portanto, quando se tira as tapas das sarjetas, dos poegos... Não sei se é um furto, mas aquilo tem um objetivo económico. Um valor económico. Exatamente. É como se vão à minha casa e roubam o meu computador, é um vandalismo. É vandalismo. Se vão à minha casa, roubam o meu computador, tiram... Olha, esta semana ou a semana passada roubaram-me uma botija de gás em casa, assaltaram o quintal. Foi um vândalo ou um gatuno? Pois, eu não sei se foi um vândalo. Foi um vândalo que roubou aquilo, que destruiu. Portanto, já agora, também agora, vou concluir. E, portanto, o que eu estou aqui a dizer, todos esses exemplos que os senhores dão para justificar a lei, está tudo previsto. Isto acontece porque o vandalismo, nesse sentido, destruição gratuita, não existe. Mesmo dentro das manifestações... Aliás, sobre as manifestações, a primeira coisa é que não há manifestações. Porquê? Porque as pessoas têm medo de ser vandalizadas pela polícia. Não há manifestações em Angola. Não há manifestações em Angola. Só há manifestações do MPLA que têm a proteção da polícia. As outras pessoas não se manifestam. E, portanto, o que eu estou a dizer é que esta lei... O que é que fazem? Quando o Jaime MC vai à rua, e já ouvi várias vezes, em várias manifestações, aquilo é uma manifestação? Não. Não, é o seguinte, é o seguinte. Eu estou a dizer, pelo número de manifestações, eu já não... Enfim, eu se calhar também tenho esse problema que é o seguinte, que é, os órgãos de comunicação públicos, os órgãos de comunicação públicos, não dão conta das manifestações que existem. Não dão conta. E, portanto, eu admito. Se quiser se interromper, pode se interromper. Eu gosto que me interrompam. Não tem problema. Não tem problema. A questão é a seguinte. As manifestações em Angola, as pessoas têm medo de se manifestar justamente porque depois sofrem consequências da parte da polícia. que deve proteger os cidadãos e não. Portanto, desse ponto de vista, eu não vejo... Por exemplo, o único vandalismo foi naquela tal manifestação é greve, como foi dito aqui. Foi uma paralisação dos sexistas. Que destruíram um autocarro. E o funeral do mundo... Pois. Tu é jurista, ele não é jurista. Eu pergunto. Aquele indivíduo está sujeito a uma pena de quanto? É questão. Pois. Aquilo é transporte, não é? Sim. Será que a pena dele é gravada para 10 ou 15 anos? Eu tenho muitas dúvidas. Mas o meu ponto principal é esse. A maior parte das coisas que eu ouço no rádio, na televisão... Sim, podes responder. Eu também estava a dizer que não estávamos aqui para ser estabilizado por mim. Por termos do artigo 6º da lei, portanto, e é importante dar essa nota, o que vai fazer a avaliação da moldura penal tem a ver com o dano. Se o dano for diminuto, ela habilita-se uma moldura penal entre 3 a 8 anos. Se o dano for valor elevado, uma moldura entre 5 a 12 anos. Qual é o valor elevado? Qual é o valor, o critério? Isto está nos termos daquilo. Sim, mas podes dizer. Já te vou dizer. No caso de um autocarro, por exemplo. De um autocarro. Aqui a questão é o salário mínimo. Sim, mas diz-me qual é o valor. Nos termos da linha C, ainda, se o dano for consideravelmente elevado, ela habilita-se E o que é consideravelmente elevado? Acima de 500... 5 vezes o salário mínimo. 5 vezes o salário mínimo. O salário mínimo são 70 mil quanzas. São 350 mil quanzas. Aqui o autocarro vale muito mais do que 350 mil quanzas. Não, não são 5 vezes. Então diz-me, estás-me a responder, eu gosto de números. Eu já levo o dia, já levo o dia, mas não são 5 vezes. Mas são quantas vezes? É muito mais do que isso. Dê-me um minuto, já levo o dia. Meus senhores, enquanto o deputado Milonga Bernardo vê, o Carlos Rosado conclui o raciocínio. Justamente. A conclusão do meu raciocínio é justamente essa. Todos estes, todos os dados que eu ouço, são dados de roubo. São pessoas, muitas vezes organizadas, que roubam tampas, que roubam isto, que roubam aquilo. Ou então, às vezes até são pessoas e nós... Quando se rouba cabos elétricos, sabes que o cobra tem muito valor, não é? Tem muito valor comercial. E, portanto, essas pessoas roubam. As travessas dos comboios é a mesma coisa. É para venderem. Não estamos a falar desse vandalismo que é destruição propositada de bens. Que, às vezes, até ocorrem manifestações em Angola e em todo o lado. Partiu uma montra. Mas eu gostava de perceber este valor. Mesmo que seja... 100 vezes o salário mínimo. 100 vezes o salário mínimo. Então, vamos fazer as contas. O salário mínimo... São 100 milhões. Qual é o salário mínimo atual? Não é 70, porque 70 é só em setembro. 70 é só em setembro. 100 vezes. É um único, né? Mas vamos lá fazer. 100 vezes 70 mil dá 7 milhões. Eu pergunto. Aquele autocarro vale muito mais do que 7 milhões. Portanto, este indivíduo vai ser penalizado em quanto? Diz-me lá, já que estás a dizer. Qual é a moldura penal para esse indivíduo? Agora, deixa-me que eu lhe diga... Não, deixa que eu lhe responda nos seguintes termos, ao Carlos. Vamos aqui olhar o valor e se o exemplo concreto é daquele autocarro, que as imagens, inclusive, temo-las todos, todos. Estamos a falar do autocarro que levava pacientes e funcionários do centro de hemodiálise. E nós sabemos a sensibilidade desses pacientes. E vimos como foi destruído. Inclusive, nós podemos falar aí que poderiam morrer pessoas. Ou, Carlos. E olhar isso de ânimo mesmo. Estamos a falar só do valor. Para olhar apenas do valor pecuniário. Ou, Carlos. Mas eu pergunto. Um crime sexual, um crime sexual de violação, qual é a moldura penal? Eu não sou jurista, não sei. Pergunto qual é a moldura penal. Meus senhores, dê-me um minuto para... Carlos, eu quero fazer muitos desvios ao Carlos. Não, nós estamos a fazer desvios. Eu estou a tentar dizer... Carlos, eu estou a tentar disciplinar o meu debate. Meus senhores, aqui há três deputados. E aí Ah Legenda por Sônia Ruberti